João, então quer dizer que você nunca jogou Fortnite? Sim. Você nunca jogou? Você já viu o vídeo? Você já viu alguém jogando alguma vez? Não. Você sabe o que é o jogo? Não. Você nunca viu Fortnite? Não. Sério? Não. Gabriel. Oi. Vem cá. Você nunca viu um vídeo? Não. Nada. Você acredita que o João Ismael não conhece Fortnite? Sim. Ele nunca viu um vídeo. Ele nunca viu alguém jogando. Ele nem sabe sobre o que é. Eu nunca vi. Sério, João Ismael? Você está a fim de aprender, João Ismael? Sim. Vamos lá. Sobe aí. Podemos ver, Gabriel? Claro. Vamos lá. Para vocês verem, a diferença é de uma pessoa que vive na internet para uma que não vive na internet. O meu pai tem o horário de João Ismael todo regrado. Tem um tempo que ele pode ficar no celular. Tem as coisas que ele pode ver no YouTube agora. É engraçado. Eu nunca ter jogado Fortnite na vida. Eu pelo menos saber o que é. João Ismael não sabe. Quanto tempo você tem, João Ismael? 7 anos. 7 anos. Olha, deixa eu te falar. O Fortnite... Eu acho que é melhor eu mostrar um vídeo para você. E depois a gente joga. Pode ser? Sim. Porque ainda vai ter que atualizar o meu... Está atualizando? Eu estou atualizando. Ok. Chega aqui, João. Senta aqui comigo. Eu vou te mostrar um vídeo do Fortnite para você entender o que é o jogo. Ok? Sim. Pode ser? É legal. Basicamente o Fortnite é uma cidade, um mundo onde você cai e tem 100 outros jogadores. Tem 100 pessoas que jogam ao mesmo tempo. E aí vocês caem em um mapa que é cheio de armas, cheio de lugares. E aí o último que sobreviver ganha. Entendeu? É um jogo online que você pode construir, fazer construções, pode fazer sua base. E aí tem várias armas para você achar outros jogadores e matar. Aí tem vários baús e tal. Você está vendo? Ele vai matar um cara ali. Esse é outro jogador. São vários jogadores, cada um em um computador. Entendeu? O que você achou? Você achou legal? Sim. É diferente. A gente pode deixar você jogar em algum modo mais fácil. Eu não sei. Mas é muito legal. Cara, eu não jogo mais porque eu não tenho tempo. Mas é muito divertido, cara. Você tem o seu boneco. Você consegue mudar a roupa do seu cara. Você consegue construir. Vamos agora aprender a jogar? Sim. Vamos lá. Gabriel, você já te avisou? Sim. Faz quanto tempo que você não joga? Mano, acho que faz uns 3 meses. Sério? Faz 8 meses. Quem diria, mano. Meu irmão está parando jogar Fortnite. Glória. Caraca. Mas tem um monte de gente que está parando jogar Fortnite. Dizem que está chato. Está muito chato. Está muito chato. Que não tem mais atualização. Agora eu lançou um novo jogo. O valor é muito importante. Sim. E você, João? O que você gosta de jogar? Algum jogo no celular que você joga? Minecraft. Sim. Minecraft. O que mais? Eu gostava de jogar Minecraft também. Eu não sei qual mais. Você não sabe qual mais? Sim. Ok. Minecraft é o que você mais gosta. Ok. Vamos esperar atualizar. E o Gabriel vai ensinar um pouco sobre Fortnite para o João Ismael. É verdade. Mas o problema é que o servidor de atualização da Key Games é muito ruim, cara. Tipo... É 241 MB. Está demorando demais, tá ligado? Uhum. É muito ruim. Esse é o problema. João, não entende nada disso, né, João? Não. Você tem computador? Não. Videogame? Não. É. Ele não joga. Ele joga mais no celular mesmo. Mas o bicho é viciado no Minecraft, hein? Caraca, eu sabia, João? Eu joguei muitos anos no Minecraft, cara. Eu jogava muito. É divertido, né? Você tem medo dos zumbis e do Creeper? Não. Não tem? Já teve? Já. Agora não mais. Quando eu comecei a jogar, eu já tive. Olha, João. Esse aqui é o Fortnite, cara. Agora você vai chegar jogando de cara. Beleza? Você levanta aí, Gabriel. Deixa ele sentar no computador. Você já jogou no computador alguma vez, João? Não. Não? Senta aí. Então tá. Olha só. Esse aqui é o teclado. Certo? Esse aqui você serve para pular, para andar para frente. Esse aqui é o mouse. Esse aqui você mexe no mouse. Uma mão pega no mouse. Uma mão pega no mouse. E esse mouse vai mexer... Está vendo o mouse ali? Então ele mexe a direção. E essa mão você vai apertar aqui. W, A, S. Agora todas as peças se encaixaram. Olha, olha. Esse W vai para frente. Está vendo? W vai para frente. E esse A vai para o lado. Para a esquerda. D vai para a direita. Esse aqui mexe o movimento do cara. Está vendo? E o S vai para trás. E também... Esse aqui é o maior. Ele pula. Está vendo? Ele pula. Não. Agora para pular, você tem que apertar esse aqui. O grande que pula. Isso. Isso. Está na parte W. W. Isso. E mira para baixo com o mouse. E aqui você vai atirar. Aqui você vai atirar. Olha. Segura o W. Segura o W. Isso. Agora você está caindo. Mira para onde você quer ir. Encontra um lugar que você quer ir. Isso. Está indo bem, cara. Está entendendo. Está entendendo. É a primeira vez dele jogando no meu computador. Imagina. Imagina. Olha, João. Mira para cair aqui. Isso. Isso. Nossa. Ele caiu logo. Está aqui, João. Aqui nesse canto. Isso. Boa. Olha. Já tem cara. Olha. Olha. Mira bem aqui. Aqui. Olha. Olha. Para frente. Isso. Vai para frente. Isso. Para. 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 Agora para. Agora pega lá. Vai lá. Para frente. Para frente. Aperta E. Aperta E. Aqui. Aperta E para pegar. Isso. Clica no número 2. No número 2. Aperta E. Agora você mira. Opa. Desculpa. Olha. Esse aqui você mira. E esse aqui você atira. Está escutando o som? Beleza. Então vai para frente agora e mata os caras. Tem cara ali na frente, João. Mira para cima. Pode ir para frente. Chega mais perto. Chega mais perto. Chega mais perto. Para o lado. Para o lado. Aperta E. Aperta E. Isso, garoto. Agora vai. Isso. Sempre mira para cima. Você tem que achar algum cara para tentar matar. Tem que tentar fazer uma coisa. Eu mexo no teclado e ele mexe no mouse. Eu mexo no mouse e ele mexe no teclado. Aqui vai para frente. Aqui. Você está gostando, João? Sim. Esse jogo é legal. Você tem que aprender a jogar. Sim. Mas isso é questão de tempo. O começo é um pouco chato. Fala. Pode ir para qualquer lugar que você quiser. Tem um baú ali, João. Olha. Lá no caminhão. Tem um baú. Vai lá. Agora segura no caminhão. Mira no ônibus. Aperta E. Segura E. Segura E. Isso. Pega aquele suco. Pega esse aqui. Pega aquele suco e toma. Mira nele. Agora aperta E. Vai lá. Pode só tomar. Aperta aqui. Aperta de atirar. Isso. Ele está ganhando escudo. Ele ganhou vida agora. Pode ir mais uma vez. Pronto. Agora não pode mais. Agora pega a arma que é o número 2. Agora você tem que tentar matar alguém. Volta lá na cidade. Onde você está? Para trás. Quando você ver alguém, você aperta esse aqui. Você aperta esse aqui. Ok? Você vai tirar. Você está gostando? Sim. Você acha divertido? Sim. É tipo Minecraft. Você pode quebrar a árvore. Mas eu acho que ele não vai saber construir muito bem. Não vai nem saber construir. Não adianta ensinar. É muito difícil. Você está vendo que tem essa entrada aqui. Olha. Vai para ela. Vai para essa entrada. Pode ir. Pode apertar. Agora vira para a esquerda. Vai nesse negócio e aperta espaço aqui. Aperta espaço para frente. Aperta espaço para frente. Faz assim. A cinza vai para frente. Aqui você aperta com o dedo. Mais fácil. Aí. Vai para frente. Vai para frente. Não pule. Você está vendo que tem uma tirolesa aqui? Tem uma tirolesa? Aperta essa tirolesa e aperta A. Aperta A, João. Aperta na corda. Em cima de você. Olha. Não aperta. Não aperta nada agora. Só deixa que ele vá sozinho. Aperta. Aperta com a mão W. Agora W. Agora W. Aperta para não cair a montanha. Aperta para a direita. Aperta para a direita. Aperta para a esquerda. Mais um pouco para a direita. Mais um pouco. Mais um pouco. João, você gostou do mesmo jogo? Sim. Você queria jogar de novo? Não sei. Você aprende. Quebra essa árvore, João. Vai e parta aquela árvore. É grande. Encosta nela. Encosta nela. Encosta nela. Agora parta uma árvore. Quebra essa árvore agora. Aperta o botão de atirar. De atirar. Ele está pegando madeira. Ele pegou madeira. Viu? Igual Minecraft. 2... Aí. W. Dá um tiro com a arma que eu quero ouvir. Boa, garoto. Tem o cara lá na frente. Onde? Ali. Lá, João. Corre atrás dele, João. Espera. Vai indo. Só vai. Pode ir. Pode ir, João. Tira nele. Pode atirar. É para cima. Tira, tira. Boa. Ele acertou um tiro. Mano, ele deu muito azar. Eu acho que a doze dele deu trinta de dano. Sim. João, pode levantar agora. Tira o fone. Você quer jogar mais uma vez? Não. Levanta. Fala, o que você achou? Legal. Gostou? Sim. Top. Você nunca tinha jogado em um PC. Você achou legal? Sim. É isso aí. Bom, gente. É isso. A gente vai continuar jogando mais um pouco aqui. Era mais para o João conhecer o Fortnite. Ele falou que eu sempre vejo seus vídeos, mas eu nunca joguei. Eu não sei como funciona. Quer dizer, ele nunca tinha visto o Fortnite em si. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, clica no botão do like. Não se esquece de se inscrever no canal. Porque nesse canal tem vídeo novo todo dia. A gente se vê amanhã. Então valeu. Até mais, gente. Tchau. Tchau.